Bom dia, bem vindos a mais um vídeo, mais um vlog aqui no canal Espero que se encontrem todos bem Espero que não tenham estranhado muito a minha ausência na segunda-feira Mas eu conto-vos já o que é que aconteceu e porque é que eu não coloquei vídeo Bem, para você que é novo no canal e ainda não subscreveu Convido a fazer, temos vídeos às segundas, quartas e sábados Às 14h, tentamos sempre ser pontuais Para você que já o fez, obrigada pelo vosso carinho Tem chegado muita gente nova ao canal Sejam todos muito bem vindos E aqueles que já permanecem cá, muito, muito, muito Obrigada pelo vosso carinho E sem mais conversas, vamos lá então para o vídeo E vou-vos começar a contar o que é que aconteceu Bem, neste momento são 5h56 da manhã, é terça-feira Eu já estou aqui em São Pedro da Cova, já fiz uma viagem Eu vou fazer agora o carro das 6h da manhã Como eu vos tinha contado, nós íamos montar as camas no final de semana Mas aconteceu uma coisa muito chata lá em casa, na nossa casa Que nos deixou bastante chateados O que é que foi? Nós começámos a perceber que o teto da sala, o teto dos quartos, estava todo manchado Porque na hora de fazer a pintura da casa O trolha, em vez de tirar os focos e pintar aquilo e condições Andou a fazer de disco jockey à volta dos focos O que deixou aquilo muito mal Claro que a gente entrava ali dentro, não estava ali a olhar para o teto, não é? Mas aqui há dias fui lá à obra, pus-me a olhar, a olhar E disse, bem, isto está uma lástima O que é que vai originar? Vai originar que tem que ser pintado tudo novamente O que eu mais lhes pedi foi Deixem-me a casa pronta por dentro Antes de chegar os móveis Antes de chegar o sofá E agora vão ter que pintar novamente com tudo lá dentro O que me deixou muito chateada mesmo Porque acho que é brincar um bocadinho connosco Porque uma vez que se faz o serviço Tem que se tentar fazer o serviço bem feito E que fiquem mesmo, mesmo, muito, muito chateada Bem, neste momento os trolhas estão de férias Supostamente regressariam ontem, segunda-feira, ao trabalho Pelos vistos, algum regressar para a semana Não sei se a mim sempre me disseram Que eles iam uma semana de férias e não duas Bem, vamos ver o que é que isto vai dar na parte exterior Parece, é o que eu costumo dizer Isto dos empreiteiros é tudo muito bonito Mas há certas alturas que isto mais parece as obras da Santa Ingrácia Bem, são 5h58, está na hora de arrancar Hoje tem um intervalo Eu vou fazer uma visita a uma loja na cidade do Porto Vou-vos mostrar um bocadinho Convido-vos a acompanhar a mais este vlog Depois vou para casa a tratar dos meninos Fazer a rotina de sempre Como tem chegado muita gente nova aqui ao canal Vou partilhar um dia da minha rotina de trabalho Vou também vos contar um bocadinho da minha alimentação E fiquem por aí a acompanhar No, I'm no one of those Who is the center of attention I'm no one of those No Some people might say I am afraid But I just do things my own way I don't know why Because I don't like people pleasing And sometimes they don't see what defies me Ora, 7h15 da manhã já estou novamente em São Pedro da Cova Agora vou ali ao cafezinho Vou tomar a minha maninha de leite Vou tomar, vou comer o meu pãozinho integral com manteiga Que me sabe muito bem Adoro vir aqui, adoro a senhora aqui do café Não é bem um café, é uma sede Mas é É muito familiar Eu entro ali de manhã Toda a gente cumprimenta É muito, muito querido São todos muito queridos Depois volto à cordaria Volto aqui Volto à cordaria Recolho o carro Para depois ir então Fazer outra linha Que é a 601 Até o aeroporto Agora vou mesmo tomar o meu pequeno almoço Porque a fomeca já começa a apertar Olhem que bom Tomei um pequeno almoço Conversei um bocadinho Ainda tive direito a uma aula de culinária A senhora tem-me a explicar Como é que faz papas de sarrabulho É uma coisa que eu quero fazer Mas mais lá para o inverno Porque eu adoro papas E quero muito Quando a minha casinha estiver pronta Chama lá os amigos E fazer umas papinhas de sarrabulho Para toda a gente Bem 7h33 Está na hora de arrancar Eu não sei por que Eu não sei por que Eu não gosto de falar Eu não gosto de falar Eu não sei por que Eu não sei por que Eu não sei por que Todo mundo At all Você é a única Que me faz Dispcionar E ir Então Você não sei por que Todo mundo At all Você é tudo Bem, e os dias nem sempre correm como nós planejamos E eu acabei por não conseguir gravar mais nada Nem no centro do Porto que vos disse que ia gravar Vou agora para casa Acabei por passar aqui no Mercadona Para depois não ter que andar para trás e para a frente Porque o Miguel ligou-me de manhã Que já não há pão, já não há fiambre E assim eu já levo E hoje supostamente eu iria partilhar com vocês a minha alimentação Mas acho que hoje não é o dia indicado Porque olha, eu ainda não comi mais nada Disse-vos de manhã que fui tomar o pequeno almoço E não tive tempo para comer mais nada mesmo Porque foi sempre a correr E a gente às vezes abstrai-se um bocado E as horas passam e a gente nem se apercebe Se está correto, não, não está correto Com certeza que não Que deveria tê-lo feito Nem que tivesse 2 ou 3 minutos para isso Mas às vezes o trabalho fala mais alto E a gente até mesmo é que andar a correr para trás e para a frente Bem, vou fazer agora qualquer coisa E não é exemplo de alimentação Hoje não é exemplo de alimentação Mas continuo a partilhar com vocês aqui as nossas rotinas Do dia a dia Até porque tem que dar uma limpeza àquela casa Está um bocadinho caótica O fim de semana tivemos uma festinha de anos Fomos lá os meninos Depois tivemos na conversa até às 5 da tarde Acabámos por almoçar por lá Depois domingo peguei cedo Cheguei à casa de tarde Aproveitei para descansar Como eu vos disse logo no início do vídeo Que ia gravar o vídeo e nós a levar as camas Mas devido àquilo que aconteceu Já nem o fizemos Fiquei assim chateada Não estava com espírito Nem com vontade para fazer o que quer que seja Mas pronto Já passou Otimismo E bora para a frente Que atrás vem gente E é isso que se quer Bem, vou então até casa Tenho uma roupinha a estender Não sei se tenho roupa para lavar Tenho que ver Para passar não tenho Passei ontem a roupa toda a ferro Camisas Todos os dias eu troco de camisa Então camisas e assim As coisas da farda Tenho sempre com vontade Para passar Então tenho que estar sempre a passar a ferro Regularmente Mas hoje como Como Passei ontem Não irei passar hoje Como devem calcular E também ontem dei um jeitinho na casa Bem casa do banho Essas coisas todas Porque eu já Vocês sabem que eu sou apologista De tentar Há dias que apetece Há dias que não E estes dias Eu tenho até chegado a casa Assim um bocadinho cansada Mas Se nós tentarmos Todos os dias Dar um jeitinho Ajuda muito Na manutenção da casa E faz com que as coisas Andem assim Mais organizaditas Bem Mas agora vou mesmo Como a qualquer coisa Quando chegar a casa Vou ver como é Que os meus filhos estão Dar-lhes um abraço Que estou cheia de saudades deles E E depois Não é Deixamos o primeiro trabalho Mas temos o segundo trabalho À nossa espera em casa Que é ser mãe Dona de casa Esposa E esse Para mim É o trabalho mais importante Da minha vida Bem Há um bocado Já vamos a ver um bocadinho De televisão E percebi que a Staples Está com uma promoção Que eu costumo aproveitar Todos os anos Que é 50% de desconto Em talão Então O que é que eu resolvi fazer Vou então com eles À Staples Agora Comprar o material escolar E eles depois Querem vos mostrar O que é que vão fazer Tixa E vou vos também contar Porque não tem qualquer problema Quanto é que eu irei gastar E quanto é que me vai para talão O dinheiro que for para talão Eu depois também quero comprar Uma máquina de etiquetas Portanto eu aproveito sempre isso E depois também tenho que ver Quanto é que o dinheiro em talão Poderá ser gasto Que fica sempre para aquele material Que tem que ficar disponível Por casa Já temos aqui a caixinha Da Catarina da escola Estivemos aqui a ver O que é que temos O que é que não temos Não tem quase nada Não tem quase nada Não, não tem isto O que é que temos O que é que não temos Para não estar a comprar Coisas repetidas E todos os anos É isto, não é gente? Material escolar Pais É bastante complicado Porque nós gastamos sempre Eu gasto sempre Por volta de 150 Queria ver se este ano Não passava muito disso De 150 euros Até porque A vida está um bocadinho difícil Ah Vou vos dar uma novidade Lembram-se de eu ter falado Que encontrei Umas banquetas online Numa senhora Que estava a vender Gente, as banquetas estão novas Eu vou vos deixar aqui Uma fotografia Para vocês verem As banquetas são lindas Eu tornei a falar com a senhora Porque eu não encontro nada Que eu gosto E aquelas Nós metemos lá Veste do balcão E estão direitinhas Portanto Sábado, domingo Vamos buscá-las A Vila Real Paciência Mas de facto Até pelo preço delas Compensa muito Mais do que encomendar por aqui Muitas de vocês Mandaram-me mensagens Com Sítios onde eu poderia adquirir Amazon Uma senhora até mandou Um site francês Na Zoom Mas nada Ia de encontro ao que eu queria Porque quero bancos Não quero cadeiras Até porque Se for banquinho Entra lá de baixo E a circulação Fica completamente livre E o sofá como é cinzento E as cadeiras vão ser cinzentas Estas banquetinhas São cinzentas E vão de encontro Perfeitamente E é assim Como eu costumo dizer Vocês sabem Que eu sou aquele tipo de pessoa Que quando olha E se apaixona Acabou Não há nada a fazer É aquilo E foi por estas Que eu me apaixonei E cada banqueta Sabem quanto é que me vai custar? 50 euros Super acessíveis mesmo Muito mais baratas Do que estas São feitas num merceneiro São feitas em madeira maciça E a senhora Simplesmente Se vai desfazer delas Porque mudou de casa E não tem onde colocá-las Mas elas estão Novas Irrepreensíveis Até porque a senhora Me mandou fotografia Bem Vamos então a Staples Comprar o material escolar E quando chegamos a casa Mostramos-vos tudo Tudinho Estás assim tão excitada? Também Vamos lá então Meninos Atenção aos preços Que estamos em Olha Gosto desta Catarina Esta cor de rosinha Que giro Sim Gosto esta Gosto desta azulzinha Gosto daquela Queres levar este? Caneta? Da escola tem mais Da escola ainda tens disso? Acho que vai Bah Borrachas Estão ali as da Mapeda Olha Leva Três Embalagens Depois mete-se lá na caixinha E divide-se Agora Lápis Olha Tendes aí Essa promoção Ai é 2,39 Os preços não estão maus Atenção que os preços não estão maus Então nada filho Hoje em dia está tudo caro Bem Lápis Eu não sei quanto é que custam estes Mas olha Levamos estes E divide-se Ok? Canetas A tua lapiseira António Miguel Pois A minha Não tenho mais lapiseira Porquê? Por comigo Que dois Bem Só vamos estar a levar o básico Porque Depois o que foi mais Bem Quando tiver o talão Dali Dos descontos Venho buscar uma máquina destas de etiquetas Porque a minha igual é esta Partiu-se E esta vai dar imenso jeito Para etiquetar algumas coisas lá por casa Portanto Vai ser a nossa Aquisição Irei levar então esta Que está com este preço De 11 de 8 A 28 de 9 Bem Eles agora chegando a casa Vão-vos mostrar Aquilo que comprámos Quanto é que gastámos E quanto foi o talão Que nós recebemos Para depois comprarmos então A máquina das etiquetas E eu gosto sempre de ter uma caixinha Para durante o ano Eles terem lá material Que assim não me chateia E depois então Nessa caixinha Fazemos o abastecimento Dessa caixinha Com o dinheiro que sobrar E nós agora vamos mostrar O material escolar Que dois Também vais mudar o material escolar Vais? Vais? Trenga Está alagando Não está alagando Está maluca Para Bem Vamos lá ver onde é que eu Embisto o meu dinheiro É Trazemos estas celulares Para mim Para ti Opa Siga Para mim não Mais São cartolinas Para mim Para a escola Mostra as tuas coisas Trazemos esta Mostrou a praninha Que linda Mostra Ai que máximo Gosto Ok Trazemos isto Que não sei o que é São separadores Mais Muita colas Está para nós A colas é para dividir pelos dois Mais Colas Colas Que é sempre preciso Muita cola Também cola bisnaga É Cola bisnaga Também Lápis Eu nem sei quanto é que isso custou Mas eu trouxe assim estes todos Porque tem dois Quatro Seis Oito Dez Que assim divide-se pelos dois Este é o número dois Exatamente Mais É Trazemos estas canetas para mim Que giras Trazemos esta lapizeira para mim Que gira Trazemos estas borrachas Acho que veio outras borrachas Não veio Acho que não Veio sim Também existe Cola Não falta aí cola 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 Mas não tem mais nada Mais Mostra-me devagarinho Isso é o que é? É Uma 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 fia nova Estavam acessíveis Além de termos o talão Ainda estava com Alguns produtos ainda estavam em promoção Mais Estes lápis de cor para mim Muito bem Trazemos Ela reclamou que não gostava deles Mas a mãe disse Levas Porque são os mais baratos Não Não Tinha mais baratos lá Ai tinha Pronto Acho que era um ali 99 Um ali 69 Era Era E são o que é? Marcadores Da Gioto Dois Esse é o processo que vai ter O que é que as crianças Ficam sempre felizes Com o material escolar? O que é que as crianças Que são Marcatextos Para nós A dividir É Olha Borrachas Mais borrachas Estes dois Para estar a procurar Feliz E então Vamos ficar aqui? Não tem culpa Não tem culpa Quatro Cinco Mil anos Depois Ah os cadernos Miguel tirei os cadernos Estes caderninhos A mostra filha Onde tem mais borrachas? Ah Matemática Estes cadernos são muito giros São de capa grossa E foram Na entrada da loja Os cadernos estavam todos caríssimos Mas depois estes Custaram 1,99 cada um E são muito giros É Mostra Miguel Mostra os cadernos Miguel Ela ainda tem cadernos do ano passado Este também é muito giro São todos muito giro São todos assim dentro do mesmo padrão Mas pronto Mas pronto Não tinha assim todos iguais Mas também é da maneira que ela Fica assim as coisas diferentes E o que é que tens mais? Umas etiquetas Para colocar nos cadernos Para saber qual é Qual é a coisa A disciplina Exatamente E o nome A turma E o número Muito bem Vá agora o meu menino vai mostrar também Então Trouxe uma lapiseira As coisas do tunico São bem mais básicas Porque já não precisa de tanta Claro que as borrachas e assim E os lápis Tem aqui Para eles dividir Não é? E ali é mais destinado Só a ele Mais Mafia Uns post-its Uns post-its Isto para marcar Para pôr nos caderninhos Não tem mais nada? Claro que tem aqui as outras coisas Senão as pessoas dizem que eu não te comprei nada Borrachas Borrachas não faltam Eu não quero que vocês se enganem Ah Um corretor E salvo que eles ainda têm ali bastante material do ano passado Ah e os cadernos Que são muito giros também Por um euro e 99 Não havia de assim Então trouxemos este Este é diferente É daquelas Mais caixas Mas Não é a mesma coisa E este é Assim São muito giros Olha Mostra a capa Tem assim E assim Mas este é a capa inicial E eles assim são por dentro Muito bonitos São muito muito giros Pelo caminho ainda passei no Lidl Que fui buscar águinhas com gás Porque eu adoro uma água com gás E trouxe bastante carninha com etiqueta Nesta saquinha Gastei 29 euros E olhem Até costelinha trouxe 3,74 euros Um quilo de costela Achei que Foi super super acessível Bem sabemos bem Que esta altura de material escolar Não é fácil para muitas famílias Sabemos que há famílias Que têm ajudas da Câmara Que há certas cidades Que oferecem um val Que fazem um desconto Mas mesmo assim Não é suficiente Para aquilo que nós gastamos Em material escolar Posso-vos dizer Que naquelas coisas Incluindo a mochila E tudo Pronto Gastei 155 euros E recebi um talão De 72 euros Esses 72 euros Eu posso-vos Gastá-los na loja Do dia 1 de Setembro Ao dia Ao dia 14 de Setembro Esta promoção está válida Do dia 28 de Agosto Até ao dia 31 de Agosto Portanto Vocês quando virem este vídeo Muito provavelmente Se quiserem Ainda poderão Então apanhar esta promoção Poderão fazer diferente Poderão tipo Comprar metade de material E depois ir lá buscar A outra metade Com uns 50% É sempre muito bom É sempre uma ajuda Eu por exemplo Preciso daquela máquina De etiquetas Porque a minha avariou-se Mas também irei trazer Algumas coisas Para colocar na caixinha Para eles estarem Então durante o ano Bem Antes de terminar este vídeo Gostaria de deixar Aqui um beijinho Muito especial A uma subscritora Que eu ontem estava Ontem sim Eu ontem estava Na Corvoaria Iba ter uma Porta do autocarro E eu estava No meio da estrada Ou seja Estava em segunda fila Eu não abri a porta Porque na Corvoaria Há sempre Muita polícia Há sempre Muito turista E longe de mim Pensar que seria Uma subscritora Do canal Não é? A senhora Bateu-me à porta E disse que queria Falar comigo E eu pedi-lhe ela Que se dirigisse À janela do autocarro Quando ela se dirige À janela do autocarro Diz Susana Caiu-me tudo ao chão Porque percebi Que era então Uma subscritora E ela perguntou-me Que disse que queria Estar comigo Queria falar comigo E eu disse-lhe Vale ter aquele autocarro Que eu já vou lá estacionar Bem A Lucinda É uma senhora De 56 anos Que está emigrada Em França E andou de propósito A minha procura Ali Para me trazer um miminho Eu vou-vos mostrar Eu fiquei encantada Obrigada Lucinda Do fundo do meu coração Simples gestos Valem mais Do que mil palavras Simples gestos Valem mais Do que muita coisa A Lucinda Trouxe-me então Esta saquinha De Paris Lindíssima E trouxe-me também Esta torre Eiffel Fantástica Para colocar então Lá na decoração Da nossa casa Tivemos muito tempo À conversa Uma senhora Muito querida Com 56 anos Super enxuta Faz ver muito adolescente Muita mulher Com 40 anos Com tudo no sítio Mesmo Adorei conhecê-la Lucinda Obrigada Pelo seu carinho Acho que lhe tinha agradecido Na hora nós ficámos assim Meio sem saber o que dizer Sem saber o que fazer Mas Sem dúvida nenhuma Que foi mesmo Muito, muito, muito Muito bom Reencontrá-la E foi muito bom Receber o seu carinho Não só por aquilo Que me trouxe Porque isto fica completamente Mesmo que não trouxesse nada Seria ótimo encontrá-la Mas como ela disse Terei sempre uma recordação dela Dentro da minha casinha E é muito, muito bonita Esta torre Eiffel E o saquinho também Que a Lucinda me trouxe Bem Sem mais despeço De todos vocês Bem Fiquei sem bateria na máquina Como foi visível Bem O que eu estava então a dizer É muito gratificante O vosso carinho Já me a despedir de vocês Mas Um simples gesto Uma simples palavra Um simples carinho É muito, muito bom E É o que eu digo Nós podemos levar Muita coisa deste mundo Mas o carinho A atenção E as boas palavras Eu acho que é fundamental Obrigada mais uma vez Lucinda Obrigada a si Que me acompanha Que nos acompanha Aqui em família Vamos lá ver então Quando é que eles vão decidir A pintar a casa agora por dentro Porque A partir da paz Semana Já temos saneamento E E vamos Depois começar a acartar tudo Isso eu já queria Ter feito em agosto Mas entretanto O saneamento atrasou As obras são assim mesmo Tudo atrasa Mas pronto Há que ter paciência Há que ter fé E acreditar que tudo Que tudo Irá correr bem Na hora certa E no momento certo Porque as coisas Por vezes Não são quando nós queremos Mas sim quando têm que ser Obrigada mais uma vez Pelo vosso carinho Por estarem sempre aqui Por me darem tanto carinho Por deixarem tantos comentários Obrigada do fundo do meu coração E o meu carinho também fica sempre aqui Nestas simples partilhas Que eu tento fazer com vocês Do nosso dia a dia E da nossa realidade Que é das famílias Que é muito comparada A certas famílias A muitas famílias Aqui em Portugal Somos uma família simples E que Tentamos fazer Das tripas coração E vocês às vezes Nem sabem O quanto eu faço Das tripas coração O quanto eu faço contas O quanto eu faço Sacrifícios Deixo de comprar coisas Para mim Para que não falte nada Aos meus filhos Neste momento E para que não falte nada Agora também Nesta fase Que nós estamos a viver Obrigada mais uma vez Cuidem-se E até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto